Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Bem-vindos! Estamos de volta! Já estamos aqui no palco com o sanfoneiro Ruanzinho Sanfoneiro Tudo bom, Ruanzinho? Tudo bom! Tá vindo de qual cidade, Cababó? Fortaleza! Fortaleza mesmo? Beleza! Vamos tocar e cantar? Vambora! Pode arrochar o nó aí, viu? Mostra o nó aí, cababó! Ué! Todo tempo quando a ré pra mim é pouco E pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco E todo tempo quando a ré pra mim é pouco Pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco Enquanto o fôlei vai fungando, vai gemendo Vou dançando e vou dizendo que eu sou feio pra ela só E ninguém nota que eu estou e tô dançando Nosso amor vai aumentando, vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo quando a ré pra mim é pouco e pra dançar E numa sala de reboco Olha aqui todo tempo quando a ré pra mim é pouco Pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Oh meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nóis viver igual a doção Só fico a nossa roupa de marmulha do que essa de hoje Todo tempo quando a ré pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco E todo tempo quando a ré pra mim é pouco Pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco E todo tempo quando a ré pra mim é pouco e pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco E todo tempo quando a ré pra mim é pouco e pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco Enquanto o fôlei vai fungando, vai gemendo Vou dançando e vou dizendo que eu sou feio pra ela só E ninguém nota que eu estou e conversando Nosso amor vai aumentando Todo tempo quando a ré pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco E todo tempo quando a ré pra mim é pouco e pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece E todo tempo quando a ré pra mim é pouco e pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco E todo tempo quando a ré pra mim é pouco e pra dançar com meu meuzinho em uma sala de reboco E aí, Ruanzinho, um sanfoneiro Rapaz, o homem toca, viu, que era esse? Rapaz, o homem é desenrolado, viu? Olha, família, lançamento aqui do show do Tato Júnior Estou lançando esse garoto hoje aqui do nosso programa É um futuro sanfoneiro do bom mesmo Sanfoneiro de mão cheia que toca com 10 dedos Olha, você tem algum contato pra show, alguma coisa, algum número de telefone? Show ainda não estou fazendo, não Não está fazendo ainda show, não? Não Estou organizando repertório ainda Mas está fazendo sucesso, né? Com certeza Você tem uma música, você tem contato pra quem quiser falar com você? Tenho, é, 96427988 Ruanzinho, sanfoneiro Sanfoneiro Você tem, o seu pai é sanfoneiro, compositor? Meu pai, ele só toca um pouquinho de violão mesmo É, e é compositor também É, compositor Essa música que vai mostrar agora pra família é do seu pai, composição dele? É, sim Então puxa aí, por favor Rocha Eu me criei no meio do gado na fazenda de papai Me esforcei um pouquinho, aprendi um pouco mais Papai falou pra mim que eu tinha que ser vaqueiro Era tudo que eu queria, então bem, virei forrozeiro A mamãe me dizia, meu filho vai estudar A vida de vaqueiro não vai sustentar Mas papai insistiu, isso me motivou Eu dou graças a Deus, sou vaqueiro e cantor Sou vaqueiro e cantor, sou vaqueiro e cantor Eu me jurei forro com gado, sou vaqueiro e cantor Sou vaqueiro e cantor, sou vaqueiro e cantor Eu me jurei forro com gado, sou vaqueiro e cantor Então me chora É Ruanzinho, sanfoneiro Eu me criei no meio do gado na fazenda de papai Me esforcei um pouquinho, aprendi um pouco mais Papai falou pra mim que eu tinha que ser vaqueiro Era tudo que eu queria, então bem, virei forrozeiro A mamãe me dizia, meu filho vai estudar A vida de vaqueiro não vai sustentar Mas papai insistiu, isso me motivou Eu dou graças a Deus, sou vaqueiro e cantor Sou vaqueiro e cantor Sou vaqueiro e cantor Eu me jurei forro com gado, sou vaqueiro e cantor Sou vaqueiro e cantor Sou vaqueiro e cantor Eu me jurei forro com gado, sou vaqueiro e cantor Música Eu sou do tempo que só tinha carta, quem não tinha em meio As lembranças eram retrato da parede Água de cacimba quem matava a sede Eu sou do tempo que falava valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório nem do mato Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo é tão diferente Ninguém vive mais e vê a vida da gente É que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de Alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de armar a minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior capital nunca mais Eu sou do tempo que só tinha carta, quem não tinha em meio As lembranças eram retrato da parede Água de cacimba quem matava a sede Eu sou do tempo que falava valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mato Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, tá tão diferente Ninguém vive mais e vê a vida da gente É que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de Alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior capital nunca mais Aí! Maravilha! Olha! Oi, meu menino! Rapaz, o menino é do lado, viu? O meu maestro Zé do Norte, olha aí Zé do Norte Atenção Zé do Norte, maestro redondo, meu amigo redondo Rapaz, o homem é joado no safono, viu? O menino é... Você tem muito futuro, viu? Na música, você vai ser sucesso na música, tá bom? Com certeza! Quero agradecer aqui a sua presença Você é muito talentoso, tanto tocando como cantando Isso é raro o cara... Sempre quando o cara toca muito, não canta nada Mas você... É as duas coisas, você canta e toca bem Parabéns! Você sabe... Claro que você sabe tocar São Forros em seu lado Com certeza, eu acho Aponta só um forrozinho do seu lado aí pra gente Vambora, na barca! Pra Kalini Andrade dançar E aí 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 Eita! E o homem é desenrolado, olha aí o homem é presidente postando o Peixoto Do jeito que você gosta, viu? O homem toca demais Olha aqui, muito obrigado, viu? Você vai voltar outras vezes aqui no programa do seu tio Tato aqui, tá bom? Foi um prazer enorme, leva um abraço para o seu pai, para a sua família Estou muito feliz de ter recebido você aqui no nosso programa Agradeça aí, diga o nome do seu músico aí, dos Album Beiro Jonathan Gouveia Mas é da família do Dedinho também? Sobrinho do Dedinho Gouveia, do Bacurau Parece muito com o Bacurau, viu? Prazer ter você aqui, meu irmão, um abraço E eu agradeço também ao Queiroz Parente que tocou o triângulo com você, né? Agradecer ao Queiroz Parente que tocou mais nós Vamos lá, mas é parte da banda Fez a festa com a gente, né? Porque a noite toda... Meu amigo, eu estou aqui com um poeta Ele quer fazer um convite a você Diga aí, Pedro Sampaio, por favor Eita, olha, aqui a emoção tomou conta, né? Não é todo dia que você é aniversariando Sou repetido ao meu filho que começou a tocar Com a idade do Juan, ele já estava na... Você tem um filho de sanfoneiro também E eu passei agora para o coordenador do Grupo Radialistas do Ceará Nós temos 296 profissionais integrados na informação E esse grupo é quem indica a criança no troféu centenário Troféu que o nosso presidente Pocidone já recebeu E acabei de passar o nome do Juan Eu quero ir lá no troféu Nós estamos reunindo na Câmara Municipal de Fortaleza E já tem 26 sanfoneiros Todos eles conhecidos Para o momento de título de cidadão Para a gente defender a sanfona e o sanfoneiro Como pai de sanfoneiro E eu queria aqui dar de presente para o Tato E dar de presente para o Queiroz Só com o arpejozinho de asa branca Cartão de Natal do Gonzagão Por um tolo a sensibilidade do poeta Pedro Sampaio Asa branca, dá para sair um pouquinho da asa branca? Sem triângulo, sem zaburba Só esse arpejozinho de asa branca Para a gente dizer assim Cartão de Natal do Gonzagão Alumiou, no sertão resplandeceu Como se fosse um clarão de lamparina No sertão o menino Deus nasceu No nordeste com sua saga e sua sina Lá nas matas a cigarra não calava Mugia a vaca estrela junto com o boi fubá E do presépio o menino se encantava com o lindo canto do majestoso Sabiá Os três reis magos virou trio de forró E Cessa e Mirra valia mais que ouro em pó E no céu a estrela talva fazia a anunciação Nas quebradas do sertão a notícia se propaga Que para o menino Deus tocava Luiz Gonzaga E desse jeito é o cartão de Natal de Gonzagão Viva a sanfona nordestina Viva a Juan Viva o programa da família cearense Que traz a essência da cultura sanfônica nordestina Baseada no filho de Januário e Santana Gonzaga o eterno da igreja Eu sou seu fã viu Muito seu fã Obrigado viu Ruanzinho Leva um abraço viu querida De nada Acompanha a nossa assistente de palco A nossa jujuba de morango Muito obrigado Ao sobrinho do nosso saudoso Dede Nigoveia Muito obrigado Mas temos mais uma atração para você família Agora é a hora do Nicolas O Pequeno Show Está no ponto aí o Nicolas Pequeno Show Tudo bom Nicolas? Tudo bom Orra Está vindo de qual cidade? Do interior? Mora em qual cidade? Caetanos Caetanos é ali depois de Itapipoca Cidade de Itapipoca é isso? Na Montada Alguém já disse que você Lembra muito o safoneiro Abdias O saudoso Abdias né Não lembra muito né Ele veio aqui Eu apelidei ele né O pai dele sabe Que esse é um apelido carinhoso Que eu coloquei nele E chamei de Abdias Que ele lembra demais O safoneiro Abdias Tudo bom dia cliente? Tudo bom Vamos cantar? Vamos Só vem você fazendo shows por aí Fazendo live Ganhando muito dinheiro Cadê ele? Está guardando dinheiro? Tem o pai que sabe né Solta o maestro Vamos lá Arrebenta aí Arrebenta Composição de André dos teclados Música de Pedro no show Música pra mudar Bota 5% Forró A lúpula que você é Puxa menino Alô Brinca e isso é Deus Hoje eu acordei Me desesperei Não encontrei você Procurei na casa inteira Mas não a encontrei Já liguei pro seu celular Chama e ninguém responde Em cima da cama eu achei Um bilhete assinado seu nome Me dizia assim Meu amor Estou embora Me desculpa Por te magoar Mas tô saindo fora Agora estou no bar Quero beber Pra curar essa dor Por quem foi me apaixonar Por quem não me deu valor Meu Deus Eu quero saber Por que ela fez isso comigo Garçom me faça um favor Teve mais um litro Garçom me faça um favor Teve mais um litro Música de fundo Puxa menino Fechou Fechou Puxa menino Fechou papai Hoje eu acordei Me desesperei Não encontrei você Procurei na casa inteira Mas não a encontrei Já liguei pro seu celular Chama e ninguém responde Em cima da cama eu achei Um bilhete assinado seu nome E eu te dizia assim Meu amor Estou indo embora Desculpa te magoar Mas tô saindo fora Agora estou no bar Quero beber Pra curar essa dor Por quem foi me apaixonar Por quem não me deu valor Meu Deus Eu quero saber Por que ela fez isso comigo Garçom me faça um favor Pra dar mais um litro Garçom me faça um favor Pra dar mais um litro Aí Pequenino show Tudo bom, Nicolas? O pequenino show Tudo bom? Tudo bom Feliz da vida De estar aqui no show Do Kiltato Júnior Animadão, né? Cantando pro Brasil todo, né? Para todo o Ceará E pra alguma cidade Do nosso país, né? Nosso programa É muito visto Pelas redes sociais, viu? Aí fora Faz muito sucesso Graças a Deus Tá bom? Quer informar Manda abraço pra alguém Eu quero aqui Mandar alô Pro meu padrinho Ivan Da APRE E minha madrinha Comadre Dami Quero aqui Mandar alô Pro meu avô Empresário da banda Alô pra minha avó Alô pra minha mãe E todos os nossos irmãos Como é o nome do teu avô? Empresário da banda? Zé do Fusca Produções Ah, Zé do Fusca Produções Tu sabe o telefone dele Ou ele depois fala aqui? Sei Depois fala o telefone Do Zé do Fusca É Oito, oito 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 Um Cinco Oito Doze Quatorze Falar com o Zé do Fusca Maravilha, viu? Beleza Vamos cantar mais uma? Vamos Puxa, maestro Solta Composição de lá De ano Chegado Busca de peca E no show Da banda Sempre Sendo roda Você do sério Alô, brinquedo E cd Filma No tempo Puxa Puxa E onde ele chega é aquela animação E a galera cura gritar Chegou nosso patrão Chegou pagando tudo e o vai é desmatelar Todo mundo lhe conhece como velho aceitação Onde ele chega é aquela animação E a galera cura gritar Chegou nosso patrão Chegou pagando tudo e o vai é desmatelar Todo mundo lhe conhece como velho aceitação Só mudou de amarão Com um bom cheio de dinheiro Só pegar novinha o bem é fozeiro A mesma hora de lutar Sua mulherada é top 10 Quando o dano é o prozeiro Ele não perde a vez Só mudou de amarão Com um bom cheio de dinheiro Só pegar novinha o bem é fozeiro A mesma hora de lutar Sua mulherada é top 10 Quando o dano é o prozeiro Ele não perde a vez O vale é fozeiro O vale é fozeiro O velho pra dançar, pede pra tocar viseiro O velho é pro roseiro e gostei da cheia da ação Ele pega novinho e vai descer até o chão O velho é pro roseiro, o velho é pro roseiro O velho pra dançar, pede pra tocar viseiro O velho é pro roseiro e gostei da cheia da ação Ele pega novinho e vai descer até o chão Puxa, menino! Alô, brinquedo, CD! Salve pra tudo, legal, né? Tá assistindo a gente aí, tentei no rumo Puxa! Onde ele chega é aquela animação E a galera toda grita, chegou nosso patrão Chega pagando tudo e o velho é desmatelado Todo mundo lhe conhece como velho é que da ação Onde ele chega é aquela animação E a galera toda grita, chegou nosso patrão Chega pagando tudo e o velho é desmatelado Todo mundo lhe conhece como velho é da ação São dois amarros com um bão cheio de dinheiro Se eu pegar novinho e vai descer até o chão Na vez onde ele tá sem mulherada, top 10 Quando ele toca o piseiro, ele não perde a vez O velho é forrozeiro, o velho é forrozeiro O velho pra dançar, pede, bota o camiseiro O velho é forrozeiro e gosta da animação Ele pega novinho e vai descer até o chão O velho é forrozeiro, o velho é forrozeiro O velho vai dançar, vai debaixo do cabeceiro O velho é forrozeiro e gostando é cheio da ação Ele tem que não ouvir e vai descer até o chão Puxa menino, show papai Composição de agrega, recebada, música de pequeno e no chão Alô, brinquedo e cd, estamos juntos Aí, Nicolas, pequenino, show vai com Deus Nicolas, muito obrigado Mas o nosso show não para, continua Temos mais uma atração, família Agora é a vez de Malone, Malone Brasil Direto de São Paulo para o nosso programa Bem-vindo, Malone Madrugada a solidão E eu trancava aqui tão só Imaginando o meu amor Onde está? Ligo o rádio, marcação Eu perdido em seu olhar E a vontade de te amar Não passa Vou te amar de novo Te amar de novo De novo Tente imaginar como você está Aonde está? Ou fazendo o que? O pensamento voa, coração sangrando Ciúme e sem controle Eu aqui morrendo De saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela Tenta dormir Tenta dormir Mas o sono não vem Tento te esquecer Não consigo também Tenta falta Sua saudade apavora E amor é esse Que corrai por dentro Sei E a nossa história Tá chegando ao fim Você não dá valor O amor que existe em mim Cada um vai pro seu lado Cada um vai pro seu lado Tente imaginar como você está Aonde está? Ou fazendo o que? O pensamento voa, coração sangrando Ciúme e sem controle Eu aqui morrendo De saudade dela 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 Tento dormir Mas o sono não vem Feito te esquecer Não consigo também De saudade dela Quanto a falta Sua saudade Apovora Que amor é esse Que corrai por dentro Sei E a nossa história Tá chegando ao fim Você não dá valor O amor que existe em mim Cada um vai pro seu lado Malone Brasil no nosso programa Música boa Tá tudo junto do show Gostei viu garoto da música Você tem uma interpretação linda nessa música Obrigado Quando é? É nossa Música do Malone Brasil Pancadinha Só tem música Eu só trago música minha Que eu não posso pagar de doutoral E a quem quiser patrocinar Malone Brasil Pelo amor de Deus Só corre o cantor Patrocina o homem né Por favor E vamos cantar mais Que o tempo tá passando Bora Vamos lá Vai ter mais uma canção Mais uma canção Solta maestro Bora sim meu povo Malone Brasil Moça Pra que esse drama Não chore na cama Porque não te quer Não fique jogada Igual um brinquedo Num canto qualquer Não deixe que a vida Não deixe o tempo esquecer De você Moça Pra que ficar só Vivendo a dor Se passar tanto frio A vida ensina E enfrentar os problemas Vencer desafios Levante quebra as amarras Que prendem o seu coração Vá Busque em outros braços A felicidade Não fique da janela Olhando a cidade Buscando ou esperando O que não perdeu Vá Refaça o caminho Volte pro início Viva a sua vida Usa o perfume bom Telefonei Me é hora de sair E ser feliz Pra ser feliz Moça Pra que esse drama Não chore na cama Porque não te quer Não fique jogada Igual um brinquedo Num canto qualquer Não deixe que a vida Não deixe o tempo esquecer De você Moça Pra que ficar só Vivendo a dor Se passar tanto frio A vida ensina Enfrentar os problemas Vencer desafios Levante quebra as amarras Que prendem o seu coração Vá Busque em outros braços A felicidade Não fique da janela Olhando a cidade Buscando ou esperando O que não perdeu Vá Refaça o caminho Volte pro início Viva a sua vida Vá sem compromisso Limpe as migalhas De cima da mesa Troque de roupa Retroque o batom Uma flor nos cabelos Um perfume bom Telefonei Me é hora de sair E ser feliz Troque de roupa Retroque o batom Uma flor nos cabelos Um perfume bom Um telefonema Me é hora de sair E ser feliz Troque de roupa Retroque o batom Uma flor nos cabelos Um perfume bom Um telefonema Me é hora de sair E ser feliz Troque de roupa Retroque o batom Uma flor nos cabelos Um perfume bom Um perfume bom Me é hora de sair E ser feliz Pra ser feliz Malone Brasil Leve um abraço Querido Mas o nosso show não para Continua com o show O danço da estatetismo Apoio cultural HS Baterias A sua mora mais perto de você Baterias para automóveis nacionais e importados Para caminhões, motos e náuticos Baterias estacionárias e stop stop Entregamos em Fortaleza e cidades vizinhas Trabalhamos com pneus, filtros e troca de óleo nas nossas lojas Em Fortaleza e Maracanaô Entre no nosso site HSBaterias.com.br Ligue 3467-0129 Ou peça pelo WhatsApp 98885-1404 HS Baterias A mais forte para o seu carro Plantão de venda De segunda a sexta até as 22 horas Aos sábados até as 18 horas Mercadinho Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra Nata, mel de abelha E outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991-652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui No Mercadinho Monte Frios É aqui meu compadre Na transportadora Transvital Limitada Que fazemos a sua mudança Residencial ou comercial Com rapidez e segurança Para todo o Brasil Com profissionais experientes E uma frota à disposição A Transvital Limitada Dispõe de atendimento personalizado Evite dor de cabeça Venha para a Transvital Limitada Ligue agora WhatsApp 986413858 Transportadora Transvital Limitada O prazer de transportar Sua mudança Minha vida é andar Por esse país Quando ronco o feroz Do carro pipa Cobra força do apoio Do vaqueiro Óticas e distribuidora de Mendes Quer comprar óculos Com qualidade e garantia? Vem para as óticas E distribuidora de Mendes Você também! Avenida Carneiro de Medoça Dezenove e nove sete Joca em Clube Fortaleza, Ceará Quer ganhar um brinde? Venha conhecer as óticas E distribuidora de Mendes E você receberá um brinde Inteiramente grátis Só pra conhecer a loja Segue no Instagram Arroba Ótica de Mendes Fone 85988053684 988053684 Óticas e distribuidora de Mendes Óculos de grau com qualidade e garantia Quer saber como é a vida? Bote o pé na estrada Só pra ver como é que é Quer saber como é o amor? Tente desvendar o coração de uma mulher Por que a Limpa Fácil é a melhor opção para a sua casa? Por que tem mais qualidade? Ali lá no direito Por que rende mais? Por que tem histórico o Brasil inteiro? Limpa Fácil Limpa Fácil Limpa mesmo, viu? Eu assino embaixo Fácil Fácil Precisa para o celular Vem aqui conferir Qualidade e menor preço É aqui nas lojas Peixoto Móveis Rua São Francisco 366 Capuã E o nosso zap é 85671898 Você quer trocar, financiar ou adquirir o seu carro zero quilômetro? Venha para Aquinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços e as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482 0353 Ou 99102 3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Você precisa construir ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento ainda mais aconchegante Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR-222 Quilômetro 5, número 8012, bairro Tabapuá, Calcaia Fone 9-9657-0772 Olá! E agora eu vou falar para vocês de Monk Leal O serviço que a sua empresa precisa Com os resultados que você exige A serviços de todo o Ceará A Monk Leal Sempre procurando soluções versáteis do ramo de alocação de Guindalto Monk Oferece estamentos e remoção de cargas Sempre visando a qualidade e a satisfação do cliente Disponibilizando a movimentação perfeita Com equipamentos desenvolvidos na medida certa Conforme a necessidade de cada operação Pessoas especializadas para atender as exigências do mercado Garantindo a eficácia de seus processos Serviços, guindastes, postes e árvores Colocação, elevação e retirada de placas Carregamentos de geradores Remoção de equipamentos Movimentação de cargas Armazenagem Veículos dedicados Entrega de documentos e malotes Coleta e entrega de mercadorias Carreta 13 metros Vans e pica Mão de obra Carga e descarga WhatsApp 997668797 Eu falei para vocês de Monk Leal Venha conhecer Thaís Móveis Tubulares Você que é pastor e quer que seus fiéis Participe dos cultos com conforto e tranquilidade Conheça as nossas poltronas Fabricadas pela Thaís Móveis Tubulares Poltronas em aço tubular Com tratamento antiferrugem Tecido de primeira qualidade Personalizado com a sua logomarca Designer moderno Anatômico Conforto, qualidade e segurança Thaís Móveis Tubulares E o preço? O melhor do mercado Fone 085-3213-0083 Ou 987-69-6886 E siga-nos nas redes sociais Thaís Móveis Tubulares Cadeca Cacá 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 Tá na Bóris, Bóris, Bóris Cadeca Cacá 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 Tá na Bóris, Bóris, Bóris Compre os seus óculos de grau Nas óticas Bóris E ganhe uma linda bolsa de presente Cadeca Cacá 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 Tá na Bóris, Bóris, Bóris Óticas Bóris Especialista em óculos de grau César, eletricista Especialista em diagnóstico eletrônico Em linha diesel pesada Serviços, diagnóstico e reparo de sistema Arla ABS Gereciamento elétrico de motores Sistema elétrico automotivo Parametrização e programação de módulos Atendimento 24 horas para clientes cadastrados Temos loja física e oficina móvel Nosso endereço Rua Pedro Martins, 348 Parque Santamaro Contatos 981 14 07 30 981 44 8136 8817 9638 Especialista em veículos Ford Camila Cug不管 el objetivo Atendimento 28 A数 Millorde Arjun Os